Música Mais de 40 mil alunos voltam às escolas da rede municipal de ensino nessa segunda-feira, dia 30 de janeiro. Para esse início de aulas, a Secretaria de Educação reforça a importância de que pais e responsáveis se atentem para os horários de entrada e saída dos alunos para que não ocorram contratempos que possam prejudicar a rotina do ambiente escolar e o trânsito do entorno das unidades de ensino. A rede municipal é composta por 126 escolas, 13 unidades conveniadas e 4 centros de educação. Como nos anos anteriores, a Secretaria de Educação oferece a todos os alunos, além dos uniformes escolares, livros e materiais pedagógicos que serão utilizados durante todo o ano. Na volta do ano letivo, oito novos preparos reforçam a alimentação escolar. As novidades na merenda foram aprovadas pelos alunos que experimentaram o cardápio em teste de aceitabilidade no ano passado. Serão incluídos preparos de bobó de frango, arroz carreteiro, carne de panela com tomate e grão de bico, frango cremoso com milho, frango refogado com chuchu ao molho, escondidinho de batata doce com carne moída, frango ao molho com polenta colorida, sopa de feijão, carne e legumes. Os pratos serão ofertados ao longo do ano, distribuídos nos seis cardápios bimensais. Semanalmente, os estudantes terão acesso a frutas variadas, como pera, goiaba e laranja lima, que também são novidades neste ano. Caqui, abacaxi e manga, introduzidos no ano letivo de 2022, permanecem no cardápio junto com banana, laranja, maçã, mamão e outras frutas. Nas entradas do período da educação infantil, serão ofertados a partir deste ano vitaminas de banana com beterraba e banana com cacau, além de quadradinhos de banana.